Não subestima o DJ Nenê não hein, esse é jogador caro, vai doer Baby você só quer brigar, todo dia tá querendo intriga meu Quando briga liga, quando tá junto fala que não quer mais eu Foda que ela é linda e foi esculpida pelas mãos de Deus Uma obra prima e ainda ela nem percebeu O bem que ela me faz e o mal que ela me traz Mas mesmo assim sou todo seu Eu sempre quero mais, sempre quero mais Baby vem pra cá, deixa eu te amar 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 Baby você só quer brigar, todo dia tá querendo intriga meu Quando briga liga, quando tá junto fala que não quer mais eu Foda que ela é linda e foi esculpida pelas mãos de Deus Uma obra prima e ainda ela nem percebeu O bem que ela me faz e o mal que ela me faz O bem que ela me faz e o mal que ela me traz Mas mesmo assim sou todo seu Eu sempre quero mais, sempre quero mais Baby vem pra cá, deixa eu te amar 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 Não subestima o DJ Nenê não hein Esse é jogador caro Vai doer Baby vem pra cá Baby vem pra cá Baby vem pra cá Baby 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 Abagana Aba đka Advocada Baby Aba 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 Amém.